Autoridades a nível de excelência, presentes nesta reunião promovida pelo presidente Robson da Confederação Nacional das Indústrias, senhoras e senhores, falo a todos neste momento numa condição ímpar. Em primeiro lugar, na condição de ex-presidente da República Federativa do Brasil. Em segundo lugar, por ter sido o presidente que foi submetido a um processo de impeachment e que deixou a presidência da República após dois anos e meio de mandato. E, em terceiro lugar, por ser o único ex-presidente da República que exerce um mandato eletivo, como senador, representando o Estado de Alagoas. Posso, portanto, com a devida permissão de todos, me permitir fazer alguns paralelos entre os momentos que vivi e os momentos que estamos vivendo por ser aquele que carrega uma experiência única neste país. Lembro-me dos momentos tormentosos, tanto do início do governo, quando todos se lembram do programa econômico lançado e que tantas preocupações trouxe a vários brasileiros responsáveis pela condução econômica da nação. Medidas drásticas, jamais adotadas em qualquer lugar do mundo, mas que eram necessárias naquele instante, naquele momento, em que nos deparávamos com uma inflação mensal de 86% ao mês. uma extraordinária liquidez no mercado, tendo eu o compromisso com todos os brasileiros de fazer com que a inflação baixasse e caísse a níveis civilizados. Teria que passar, portanto, por um congelamento de preços para dar um freio naquela avassaladora inflação e criarmos um ambiente em que pudéssemos minimamente parar para iniciarmos a implantação do nosso programa de governo. nenhum congelamento poderia funcionar naquele instante, apesar de ser fundamentalmente alguém que professa o liberalismo, mas a medida era extrema e não poderíamos fazer nada sem que fizermos esse freio e promovêssemos o congelamento, que não teria nenhuma possibilidade de êxito com a liquidez extraordinariamente elevada que tínhamos na época. Foram feitos os bloqueios dos ativos, muitos falam equivocadamente de confisco da poupança. Primeiro, não foi o bloqueio somente da poupança, mas de todos os ativos, inclusive nas contas correntes. E, segundo lugar, não foi confisco, porque confisco se presume por algo que se tira e não se devolve. E os recursos bloqueados foram devolvidos integralmente, conforme programado, até o último centavo, com juros acima do que eram pagos na caderneta de poupança naquela época. Iniciamos o nosso programa de liberalização comercial, de abertura comercial, de uma forma intrépida, de uma forma absolutamente desabrida, no sentido de não ter receio de constituir novos parceiros e, tampouco, de ter qualquer tipo de veleidade de nos acharmos menores do que outros países mais desenvolvidos e, portanto, muito perigoso darmos alguns passos na direção de formar parcerias, com esses mesmos países. Assim foi feito. E assim começamos a construir um novo Brasil. Um Brasil altivo, um Brasil inserido de forma competitiva no cenário internacional, um Brasil que nos obrigou a sermos mais eficientes, mais competitivos, mais criativos, mais desbravadores, mais empreendedores. sacrifícios foram feitos, sem dúvida, e eu reconheço que muitos sacrifícios foram exigidos de todos os senhores, sobretudo na área da indústria. Mas acredito que esses sacrifícios valeram a pena, porque foram esses sacrifícios que os senhores fizeram, fruto de um programa de governo muito bem delineado, que dava a cada um a previsibilidade do dia de amanhã, que dava a cada um a confiança de que os contratos e a palavra empenhada no programa de reconstrução nacional seria cumprida à risca, como foi. Lançamos as sementes que permitiram, anos mais tarde, termos a possibilidade de alcançar a tão desejada estabilidade econômica. Os pressupostos macroeconômicos estavam ali plantados e implantados e que deram os seus frutos. Passamos por esse processo, encurtando um pouco o tempo, passamos, então, para o processo do meu afastamento. As insatisfações existiam, muito em função, também, da pouca capacidade que tive na oportunidade em que exerci a presidência de me relacionar de forma conveniente com o Congresso Nacional, aos 40 anos de idade, eleito presidente da República, disputando a eleição direta, a primeira eleição direta depois de 1960, com grandes nomes da política nacional, todos, 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 rigorosamente, os grandes nomes representantes da política nacional à época, participaram desse pleito. Éramos 18, se não me falha a memória, vindo de Alagoas, um estado pequeno, vindo do Nordeste, uma região por muitos tida como uma região menor, mas, a isso, eu me contraponho, dizendo que tanto Alagoas, quanto o nosso querido Nordeste, merecem, como eu sei que merecem, aqui dos senhores presentes, todo o respeito e toda a consideração devida aos bravos nordestinos e ao querido estado das Alagoas, vindo de Alagoas e do Nordeste, disputando com potentados do Centro-Sul. Mas, o que aconteceu naquela eleição, sobretudo no segundo turno, é que haviam dois programas em julgamento. programas antípodas, um completamente diferente do outro. Enquanto eu falava em liberalização da economia, enquanto eu falava de abertura comercial, enquanto eu falava de desestatização ou privatização, o meu contendor dizia exatamente o contrário. A eleição, portanto, não foi somente a eleição de uma pessoa, mas de um programa de governo. Isso ficou claro. Hoje em dia, nós temos alguma dificuldade, nos últimos embates presidenciais, de nos debates, nós sabermos quais são as diferenças fundamentais entre o discurso de um e o discurso de outro. Mas, voltando aos momentos, a outro momento tormentoso, porque passei na questão do impeachment, não tinha com o Congresso Nacional uma relação fluida. e isso não dificultou o meu ato de governar. Nunca tive nenhuma medida rejeitada pelo Congresso Nacional. Eu tinha o apoio do Congresso Nacional, mas, no momento em que, em função do tratamento não adequado que dispensava aos senhores parlamentares à época, no momento em que precisei da sua solidariedade da votação do impeachment, eu não a encontrei. E o restante, as movimentações todas de rua e dos opositores derrotados na campanha de 89, todos nós acompanhamos. Naquele período, parecido com os dias de hoje, em termos de exacerbação, dos ânimos, das paixões desencadeadas, o meu governo, em nenhum instante, apesar de aqui e acolá ouvirmos palavras diferentes dessas, das que eu estou agora narrando, mas que os livros da história e os compêndios estarão demonstrando, em nenhum momento houve qualquer tipo de negociação subalterna, em nenhum momento. Nós continuamos a realizar um governo como iniciamos. Foi o primeiro governo nesta República, senhores e senhoras, que mensalmente apresentou, mensalmente apresentou, sem faltar um mês sequer, superávit na sua execução orçamentária, ou seja, a absoluta e total responsabilidade fiscal. No mês de setembro, que foi o mês da votação pela Câmara do meu afastamento, foi o mês em que este superávit foi o maior. E se dizia, se propalava aqui e acolá a época, que eu estava tentando cooptar parlamentares para votar a meu favor, em nenhum momento isso foi feito. Porque em nenhum momento, nem na composição do meu governo, essa barganha foi feita. Na escolha daqueles que fizeram parte do meu governo, no seu início, sobretudo, e também na escolha e na indicação daqueles que iriam presidir as estatais, em nenhum momento foi feito qualquer tipo de uma interlocução política para preencher a diretoria A com o partido do X, da diretoria B com o partido Y. Porque nós estávamos já preparando essas estatais para o processo de privatização. E precisávamos de uma diretoria absolutamente profissional. E assim foi feito. No momento e no auge do processo de impeachment, o meu governo, no meu governo não houve troca de ministros. O meu governo tinha pessoas que eram referências nos seus campos de atuação. Na justiça, e cito a justiça por ser por precedência o primeiro ministério, nós tínhamos o Célio Borja, na fazenda Marcílio Marques Moreira, na ciência e tecnologia Sérgio Jaguaribe, na educação José Goldenberg, na indústria Ângelo Calmondi Sá, na agricultura Pratini de Moraes, e por aí vai. Eram pessoas reconhecidas pelos setores da economia e da sociedade brasileira como referências nas suas áreas respectivas de atuação. Em nenhum momento, nenhum de meus ministros, em nenhum momento, se mobilizaram no sentido de ter conversas menos republicanas com quem quer que seja nem com a classe política nem com a classe empresarial. Hoje vivemos hoje vivemos um instante em que as coisas não caminham bem assim. Preocupa-me profundamente a situação do nosso país, como a todos os senhores e senhoras aqui presentes. Diferentemente daquele período em que ao deixar o governo deixei com as contas em ordem, com a economia funcionando, com um plano econômico plenamente previsível e que permitiu um ano e meio depois a implantação do plano real, hoje nós não temos essa perspectiva. Hoje nós não sabemos para onde estamos indo. Hoje nós não temos um corpo ministerial salvo honrosas exceções, dentre elas um ex-presidente desta casa e senador da República, Armando Monteiro. Não temos um ministério em que as pessoas vejam como referência e como um esteio para que pudéssemos ou que possamos ultrapassar essa fase tão difícil e complicada que estamos vivendo. Vejo com muita preocupação essas manifestações que são feitas no Palácio Presidencial. Isto é absolutamente inadmissível. Chegar quem quer que seja dentro do Palácio da República para dizer que vai invadir na frente da chefe do Executivo dizer que vai invadir gabinetes, que vai invadir propriedades, que vai invadir fazendas. e a presidente ouvir e cumprimentar quem assim se pronunciou é algo de extrema gravidade. Ouvir de alguém dentro do Palácio da República na presença da chefe do Executivo Palavras de alguém que disse vamos pegar e sair às ruas com armas em punho pregando a luta armada e o conflito social isto é inadmissível. Essas preocupações somam-se a outras. há outras que nos dizem mais diretamente respeito nós parlamentares e que acompanhamos lá o que vem acontecendo no dia a dia porque a saída para o país não se dará por aí. Estamos às vésperas de uma votação onde cada um deverá se pronunciar de acordo com a sua consciência e com as suas convicções. mas temos que pensar também no dia seguinte como será o dia seguinte todos nós já fizemos essa análise a elaboração desse cenário de um dia seguinte com a atual presidente ou sem atual presidente e quem a suceder pela carta constitucional é o vice presidente da república e se ele terá condições ou não de conduzir esse país a um porto seguro mas essa é uma outra discussão mas que tudo isso vem alimentado pelo noticiário do dia a dia que agora coloca também o vice-presidente em condições desconfortáveis e por isso é necessário que todos nós tenhamos não somente consciência mas tenhamos uma posição de coerência para retirarmos o país da crise em que estamos metidos e atravessando de minha parte com a responsabilidade que tenho eu diria aos senhores que tenho falado pouco sobre essa questão por essa condição ímpar que disse inicialmente se eu disser que sou a favor de uma posição A cria celeuma se disser que sou a favor da posição B também cria celeuma e eu não estou querendo exatamente criar celeumas eu estou querendo criar soluções para o Brasil e de minha parte e de minha parte no que me couber realizar e fazer todos os senhores podem estar certos de que estarão contando comigo no momento oportuno muito obrigado ao presidente da CNI muito obrigado pelo convite e sobretudo muito obrigado ao presidente da federação das indústrias do estado de Alagoas doutor José Carlos Lira que gentilmente me fez o convite para estarmos aqui hoje nesta manhã presentes obrigado